Érica! Calabouco de fruto! Mas o fruto hoje tá muito bonito! É verdade? Tá parecendo uma lagoa cheia de peixinhos! Nossa senhora! Agora tem gente! Uma lagoa cheia de peixinhos! Ela tem razão! Deixa eu ver ali! Alá! Peixinho ali! Calabouco de fruto! Tem mais um peixinho aqui! Dois peixinhos aqui! Tem um peixão grandão no meio! O que foi? Olha o tamanho de cascudo ali! Dona Érica! Olha, eu pedi que a senhora é grata e baseira com terem perguntas! Responde! Então responda esta! O que é a diferença que tem do galo para o frente? Responde então! O rei é o rei do ferroviário! Sei! E o galo é o rei do terreno! Acertei! Errou tudo isso da pista! Não há diferença então! A diferença é que o rei corre na linha! E o galo? Atrás das galinhas! Eu estou emocionado! Dona Érica! Esta agora é filosófica! Entra bem! Me responda qual é a diferença que tem do soldado quando ele vai para a guerra e a mulher quando vai para a maternidade! 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 E dá luz! E dá luz! Uai! A mulher trabalha nesse rio que bora para a maternidade! Uai! 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 A mulher quando vai para a mulher quando vai para a mulher quando vai para a mulher! Ele coloca a mochila nas costas! Uma mochila grandona! E sai! Um! Dois! Um! Dois! Um! Dois! Coloca a mochila na frente e sai! Ai! Uai! 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 Este jeito! Dona Érica! O que é? Dona Érica! Eu estou dizendo que a senhora está falando mal de mim para as crianças da rua! O que é que você falou? 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 É! Eu não falei nada não! Então! Aqui ó! Você falou que eu não sabe nem ler, nem escrever! Tem que você saber que eu estou muito estudado! Eu estudei muito mais de vinte! Vinte anos! Não! Vinte minutos! Ô Lampari! Uai! Por que você aprendeu em vinte minutos? Ah! De tudo que eu sei! E o que você sabe? É entrar pela porta e falar pela janela! Ô Lampari! Uai! Você não é estudado mesmo não! Você é viajado! Viajado! Eu sou viajado! Eu sou estudado! Eu sou culto! Sou mesmo! Aonde? Eu fiz uma excursão para o Brasil! É! É o Brasil mesmo? Brasil todinho! Hoje ele tira da careca e cabeluda! Ó! Eu sou mais grande que você! Eu vinte no Brasil primeiro que você! Quando ele foi fazer a excursão sua! Eu estava lá voltando de ré pra trás! É o Brasil! Ô Lampari! Ah! Pera aí tá! Eu falo o seguinte! Eu vou falar o nome das cidades que eu passei! Como é que você passou o período! Olha aqui! Qualquer cidade que você fala de passar uma excursão! Eu vou falar o nome ao contrário! Certo? Vai dar certo! Vai dar certo! Vai dar certo! Estava voltando pra lá pro contrário! Pode começar! Ô Lampari! Eu passei em juiz de fora! Eu passei o fora do juiz! Eu passei em garatinga! Eu passei em garatinga na cara! Eu passei em seca velha! Eu passei a veia na seca! Eu passei em bucaturra! Eu passei em agrobaturra! Eu passei em facão lascado! Eu passei em lascado em facão! Eu passei na freguesia do morro! Eu passei na freguesia! Eu passei em são fredos nos ferros! Eu passei o ferro nos são fredos! Eu passei bubatão! Eu passei bubatão! Eu passei bubatão! Como é que chama cidade? Bubatão! Bubatão! Eu passei bubatão! Não! Eu passei bubatão! Essa cidade não! Essa cidade não! Essa cidade não! Eu passei bubatão! Nem vi quando eu passei bubatão! Você nem sabe onde você está! Espanha papai! Outra coisa! Fui fazer uma castada em algum lugar que eu não conheço! Mas onde? Eu fui castar no Mato Grosso! E não no charro! Mas foi como a Maria do Manoel? Eu fiquei no Mato Grosso pra caçar, identificado com o bicho que terei. Mas o bicho era esse? Era um bicho preto e cabeludo! E aí, raparinho, o que você fez? O bicho tava lá. Eu peguei o bicho com gata e virei bem dentro do lado do bicho! Cacapu! 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 Já sei! Você matou o bicho! Matou! Não! O bicho engoliu o bicho! Engasso! E aí, raparinho, por que você fez isso? Eu saí correndo! E o bicho preto e cabeludo atrás de mim! Eu entrei na mato! E o bicho preto e cabeludo atrás de mim! E o bicho preto e cabeludo atrás de mim! Eu entrei na mato! E o bicho preto e cabeludo atrás de mim! E o bicho preto e cabeludo atrás de mim! Do outro lado do bicho tinha uma mulher um pouco! Eu me escondendo o bicho! Entrei debaixo da fé da mulher daquela! E o bicho? Já tava lá. E aí, meu aparelho? Corre mais aí! E o bicho? O bicho perca um minuto atrás de mim. Agora, Érica, cheguei na cidade. Na hora da missa! Agora você tá salvo, então. E aí, meu aparelho? O bicho perca um minuto atrás de mim. Érica, vai escondendo o bicho em frente e bateu com o padre. Que até matou o bicho. Não, 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 não. Pera a compreensão! Pera a compreensão! Eu não volto mais ao bicho do bicho, viu? Ô, Laparine! É o seguinte, você ligava no ensino de Mario Cinsic agora? Eu vou trabalhar sozinho, não fica dentro. O quê? Pera aí! Você vai trabalhar sozinho fazendo o quê? Eu vou terminar a poesia. Vou fazer poesia e cantar! Nossa senhora! Poesia cantada? Igual a chibuase? E o Caetano Veloso? Meu Deus do céu, eu quero ouvir você. Eu quero ouvir você. Faz a sua coisa encantada. Quando eu estava em Paris... Eu também estava lá. Está muito ruim, você falou aí que era igual pro Caetano Veloso, que era tudo espanqueiro, dava com ele. Tá barral, tá barral. Eu vou te ensinar uma coisa. Se você não tem certinho, você não acha? Eu adoro coisinhas. Eu vou te falar. Batatinha quando nasce, se mata. Atos, quando dorme, põe a mão no coração. Segura minha madroca que eu vou falar. Senhoras e senhores, crianças. Batatinha quando nasce, se mata. Atos, quando dorme, põe a mão nos batatão. Eu vou te ensinar. 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 Quando eu estava em Paris... Eu também trabalhava. Lá tinha um calhaço ladrão de galinha. Eu já tinha ido embora de lá. Senhoras e senhores, eu fiz essa parecia para o meu noivo. O meu noivo, ele é bonito e elegante. Ele tem corpo de cavalo e bunda de elefante. Isso é mentira dele, viu? Porque todos sabem o que o meu noivo é. Ele não tomava banho de catinho. Se ele me atrapalhava, vou pegar ele. Essa eu fiz para o meu pai. Senhoras e senhores, o meu pai era linguiceiro. Veja só que vida afetada. Ele andava pela rua com a linguista figurada! 勇 príncipe! O'Sha! A US Tolkien vem locais, Rodrigo! Tiens adoração! ù espantá. A moi!